Logo que Abraão venceu os inimigos, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu a seu encontro e dividiu com ele o pão e o vinho. Ali eles participaram da Santa Ceia. Abraão, reconhecendo que Melquisedeque era autoridade de Deus na terra, entregou suas primícias, devolvendo o dízimo de tudo que possuía. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou-o e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E neste domingo iremos participar da Santa Ceia Especial, no mesmo propósito. Assim como Melquisedeque abençoou a vida de Abraão, pastores e bispos, sacerdotes de Deus irão renovar as bênçãos na vida de cada um. E juntos iremos participar do pão e do cálice. Domingo, a Santa Ceia Especial, na Festa das Primícias, com a devolução dos dízimos. Domingo, às 7 horas e às 18 horas, e na Grande Concentração de Fé e Milagres, às 9 e meia da manhã. Em Hamamatsu, Nakaku Chuo 393, às 5 minutos da estação, em frente ao Act City. Em todas as Universal, no Japão. Informações 080 9725 1661 Domingo, a Santa Ceia Especial, na Festa das Primícias, com a devolução dos dízimos. Domingo, a Santa Ceia Especial, na Festa das Primícias, com a devolução dos dízimos. Domingo, a Santa Ceia Especial, na Festa das Primícias, com a devolução dos dízimos. Domingo, a Santa Ceia Especial, na Festa das Primícias, com a devolução dos dízimos. Domingo, a Santa Ceia Especial, na Festa das Primícias, com a devolução dos dízimos. Obrigado.